Vamos receber com forte abraço, ele que por onde passa, leva o seu talento e deixa a saudade. Um dos maiores cantores do Brasil, para os aplausos, Vanderlei Rodrigo! Vem cá! Galera aí, amigo! Eu quero viajador! Te quero sim, como tu és, a tua cabeça quero me entregar. Te quero sim, como tu és, é tão bonito que a comunidade. Tua maneira de bailar, cachaca, é incidência, é um especial. Tua maneira de bailar, cachaca, se passa o sentido sensual. Cachaquera, cachaquera, reina do amor, te enoça tudo o resto. Cachaquera, cachaquera, baila do que a gente tem que ir no coração. Cachaquera, cachaquera, reina do amor, te enoça o meu amor. Cachaquera, 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 manda já o que a gente tem que ir no coração. Cachaquera, 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 reina do amor, te enoça o meu amor, te enoça o meu amor. Cachaquera, cachaquera, azze o meu amor. Cachaquera, 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 sincluso. Vou trabalhar o meu amor,iz o meu amor. Eu quero saber o meu amor. Se você quer saber ou é o meu amor, A Luz 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 Aquele sonho dos negros, e o meu mais lindo sonho, Aquele sonho dos negros que puxa, Pois tem todas as coisas que me provocam, Você olha meu coração saborosa, Aquele sonho dos negros me deixa louco, Aquele sonho dos negros me deixa louco, Pois tem todas as coisas que me provocam, Você olha meu coração saborosa, Aquele sonho dos negros me deixa louco, Aquele sonho dos negros, E o meu mais lindo sonho, Aquele sonho dos negros, Aquele sonho dos negros me deixa louco, Alô, meu amor, sou eu Tô te pedindo pra voltar Alô, meu amor, alô, meu amor Diga que vai me perdoar Eita! Andei por aquela cor Pendo louco, sem rumo E em todas as coisas Só via você Uma pulmaza no cigarro Eu via as canções Começava a chorar Não sei por que não Por isso terei Só pra te falar Eu vou, amor, amor Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, meu amor Alô, meu amor Sobe, sobe Tô te pedindo pra voltar Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, meu amor Alô, meu amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Diga que vai me perdoar Eita! Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, meu amor Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, meu amor É na palma da mão Bote um sorriso na cara E bote embora Sorridão É na palma da mão É na palma da mão Bote um sorriso na cara E bote embora Sorridão Alô, meu amor Solte o gringo da Alô, meu amor Alô, meu amor Alô, meu amor Papai, por que você, eu e você, esta cruz está triste, é você, toda noite, a gente Não tem jeito, não dá pra te esquecer, nesta vida o importante é o amor, nada mais vai nos separar Eu não tenho culpa de não te querer Você Eu não quero te deixar chorar Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Obrigado.